. 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 do seu pai? Desculpa, meu bem. Desculpa. Perdão, papai. Não tem querer não. Eu achei que eu ia brincar com você. Desculpa, meu trofeuzinho. Desculpa. Desculpa.